Rocambole é o tipo de sobremesa que nunca falta nas melhores docerias e padarias do Brasil. E isso não é à toa, por isso que no vídeo de hoje vou te ensinar como fazer esta sobremesa tradicional feita com uma massa fofa e fininha, camadas de recheio cremoso de ninho com morangos frescos que eu tenho certeza que você vai gostar. E pra você que tá chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar então pelo recheio e aqui eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho. Então aqui na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de leite em pó e aí eu já dissolvo ele aqui no leite condensado pra não formar bruminhos no brigadeiro. E por último, uma caixinha de creme de leite. Agora eu misturo tudo e aí eu vou cozinhar este brigadeiro aqui no fogo baixo até ele atingir uma consistência firme, porém cremosa. Ele não pode ficar muito consistente, muito firme, porque como a massa do rocambole é uma massa fina, uma massa mais delicada, se ele ficar muito consistente fica difícil de espalhar sobre a massa, essa massa começa a quebrar, esfarelar e não fica legal. Então ele tem que ficar num ponto mais cremoso. Já desliguei o fogo aqui da minha panela, o ponto que eu quero é quando ele começa a querer a cair em blocos, ele começa a ficar mais consistente. Agora eu tiro ele aqui da panela, transfiro pra um outro recipiente, cubro com plástico em contato com o brigadeiro pra não formar película e aguardo ele esfriar pra utilizar na montagem. Agora eu vou preparar a massa, que é uma massa simples de batedeira, uma massa de método espumoso. E eu começo batendo as claras. Eu vou precisar de três ovos e aí eu divido primeiro as claras, depois as gemas. Eu vou bater essas claras até elas crescerem. Quando elas começarem a ficar volumosas, eu vou polvilhando enquanto a batedeira funciona o açúcar refinado. E depois de alguns minutinhos batendo essa mistura de clara e açúcar, eu tenho um merengue francês, que ele fica bem lisinho e brilhante. Agora eu acrescento uma colher de sopa de essência de baunilha, ou também poderia ser o extrato de baunilha. E agora eu volto a bater a minha massa e vou acrescentando uma gema por vez. Agora que a mistura já está bem homogênea, eu acrescento duas colheres de sopa de água e uma colher de sopa de óleo. Estou usando de soja, mas pode ser girassol, canola, aquele da sua preferência. Dou uma leve misturada e agora eu já acrescento a farinha, que aqui eu estou usando quatro colheres de sopa. E agora eu já não uso mais a batedeira. Eu vou envolver essa farinha delicadamente aqui no meu creme de ovos com o fuê. E por último, eu acrescento o fermento. Se você quiser fazer essa massa na versão chocolate, é só tirar uma colher de farinha da receita e no lugar acrescentar uma colher de sopa de chocolate em pó 50%. Agora a massa já está bem homogênea e de fermento, eu estou usando uma colherinha pequena, aquela tipo de café. A massa fica bem cremosa, parecendo uma mousse. Bem estruturada. Pra assar a massa do rocambole, eu não tenho assadeira própria pra rocambole, que é aquela assadeira bem baixinha. Então eu vou usar uma assadeira convencional de bolo mesmo. E essa daqui, ela tem o tamanho de 25 por 35. Eu forrei o fundo dela com papel manteiga, passei um pouquinho de óleo embaixo do papel e depois por cima também. Pra facilitar na hora que eu estiver enrolando o rocambole com a massa, e aí ele se solta com mais facilidade. Pode ser também o desmoldante em spray. As laterais da assadeira eu não untei, não tem necessidade. Agora é só espalhar bem a massa, ela fica uma camada fina mesmo. Espalha por todos os cantinhos, deixa ela o mais reta possível. Agora eu levo pro forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar ali em torno de 10 a 12 minutos. É bem rápido, porque é uma massa bem fina. E se deixar muito tempo ali, ela acaba ficando ressecada. E se ela ficar seca, na hora que a gente enrola o rocambole, ela acaba quebrando. Então fica de olho, vai monitorando. Coloca o dedo na parte de cima da massa, você já vai sentir quando ela está totalmente assada, que não tem massa crua ou líquida. E aí é só tirá-la. Massa pronta. Aqui no meu forno, ela ficou por 15 minutos. Eu toquei em cima dela e eu percebi que a massa estava firme. Fiz o teste do palito, introduzi o palito na massa, saiu limpinho, significa que ela está pronta. Perceba que ela está bem branquinha, porque o tempo que ela fica no forno é pequeno, então não dá nem tempo dela ficar dourada. Se ela ficar dourada, significa que ela já até assou demais e ela acaba ficando seca. E aí acontece o que eu disse, ela acaba ficando muito seca e quebra conforme for girando o rocambole. Como ela está muito quente, porque ela acabou de sair do forno, eu não vou tirá-la ainda da assadeira, mas eu vou passar a faquinha aqui na lateral, vou dar aqui uns 7 minutos, mais ou menos, aí eu tiro ela da assadeira e coloco ela numa outra grade para esfriar. Lembrando sempre de deixar a massa coberta com um paninho seco e limpo para ela não ressecar. Passado uns 7 minutinhos, agora eu tiro a minha massa aqui da assadeira e transfiro ela para uma grade. Eu não deixo ela esfriando totalmente dentro da assadeira, porque como eu passei óleo na parte de baixo ou desmoldante antes do papel, se eu deixar aqui, ele acaba colando, o papel cola na assadeira e fica muito difícil de tirar. Então por isso eu já prefiro tirá-la aqui agora. Agora sim, eu volto a cobrir a massa, nunca deixando ela exposta para não ressecar e assim que ela estiver totalmente fria, aí eu recheio e enrolo o meu rocambole. Massa totalmente fria e agora chegou a hora de recheá-la. Coloquei o recheio no saco de confeitar para facilitar aqui a aplicação e cortei morangos frescos em rodelas bem fininhas. Eu não coloquei açúcar por cima do morango nem nada, ele está totalmente fresco e eu cortei bem fininho, coloquei por cima de um papel toalha para ele absorver o excesso de líquido e aí eu vou colocar por cima da massa. A massa do rocambole, a gente não molha ela como um bolo. Então eu vou começar colocando os pedaços de morango, nada muito exagerado, aqui eu só estou usando 6 unidades de morango. Agora eu vou aplicando o recheio, aqui com o saco de confeitar e a camada precisa ser fina. Eu fiz com o morango fresco porque era um rocambole que seria consumido no mesmo dia, porque como todos sabem, o morango vai soltando água conforme os dias vão passando. Agora se você quer estender um pouco mais o prazo de validade, você pode usar uma camada fina da geleia do morango sobre a massa também, que ela fica deliciosa e ela ajuda muito na umidade da massa. Todo o recheio de leite ninho que eu fiz, eu usei no rocambole. Percebam que toda a lateral eu deixei um espacinho mais ou menos de um dedo de largura longe da borda. Aí na hora de enrolar, é preciso um pouco de paciência e jeitinho. Pra ser mais fácil aí pra você do que foi pra mim, eu recomendo que você vá girando aos poucos, sempre bem justinho, apertando bem o rolo e tendo o papel como apoio. Só vai puxando, tirando o papel conforme ele for chegando próximo ao recheio. Não adianta ter pressa, se tirar o papel antes da hora pra enrolar só a massa, ela acaba quebrando, que foi o que aconteceu comigo logo ali no começo. Imediatamente eu já corrigi isso e continuei enrolando ali só com o papel e ela não quebrou mais. Agora com ele bem enrolado, eu forro com o plástico, dou uma apertadinha e levo ele pra geladeira por mais ou menos duas horas antes de cortá-lo. Depois do rocambole bem gelado, agora chegou a hora de tirá-lo do plástico e decorar. como ele tá bem recheado até as bordas, né, tanto de um lado quanto do outro, nem precisaria tirar o excesso porque nem tem massa sem recheio. Mas só pra nivelar e deixar ele bem retinho, eu vou tirar aqui uma apara de cada ponta. Pra decoração, eu vou usar o chantininho que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Coloquei no saco de confeitar e vou usar o bico 1M. Vou fazer um movimento de listras aqui na vertical e depois eu faço um acabamento fechando a parte da frente. E aqui, pra dar o acabamento no meio, eu vou fazer mini rosetas. E agora finalizo com moranguinhos frescos. A validade deste rocambole por conta do morango fresco é de 1 a 2 dias, no máximo, sempre na geladeira. Agora, se não tiver o morango fresco, se for só um recheio cozido, ele dura até 5 dias na geladeira, sempre bem tampadinho pra não ressecar. Eu amo rocambole justamente pelo formato dele, pelas várias camadas fininhas de massa e de recheio que se formam e acaba deixando a massa bem úmida mesmo sem usar uma calda. Agora, me conta aqui nos comentários, qual o seu sabor favorito? E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela, eu separei mais algumas opções de sobremesas pra você que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se encontra aqui numa próxima toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos e eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!